No derby com o Tottenham por 3 bolas a uma, já este Liverpool empatou em casa com o Brighton depois de ter estado a ganhar por 3-2, esteve a perder por 2-0, deu a volta e esteve a ganhar por 3-2 e depois acabou por ver de Rossar fazer mais um gol, ele fez um hat-trick em Anfield e conseguir ainda um ponto para a equipa do Brighton. É um Liverpool à procura de recuperar nesta Premier League e que vai mexer naquilo que tem sido o hábito nos jogos de campeonato, já o Arsenal não muda grande coisa. Estou a ser feito nesta jornada e será também nas próximas. Com acelerações quando a bola entra nos extremos, com o Degardo definido por dentro. Lançar o ataque ao Degardo, pode abrir à esquerda, atenção, o Arsenal pode ficar na frente e é golo! Gabriel Martinelli a inaugurar o marcador praticamente! Pois que velocidade de Martinelli, vai lá com o Luís Dias, há falta ou não? Foi acinalado, Michael Oliver diz que há falta. Karl White que faz o cruzamento para a área, bola perigosa, atenção ao Arsenal e Alisson! A desmarcação de Tzimic, acho, cruzamento muito largo. Já não está de frente para a baliza, espera pelo apoio que lhe aparece de Tzimic. Se confunde e nesta altura com o que representa o Arsenal e o Liverpool. Ainda a assistência de Salah, tenta ultrapassar tanto para os Reds, bola a ser tirada. No ano em que a equipa de Clube foi campeã, mas já chegou aqui campeã. O jogo foi disputado em circunstâncias específicas. Mas ao Liverpool, tentativa de Diogo Jota, não consegue passar Gabriel. Pé de mão, o Gabriel já fez um penalti. A viagem da Salah para Darwin Núñez, vai para o remate de Darwin Núñez, a defesa do Ramsdale. Acho que há pelo menos uma novidade, é o Liverpool a dar trabalho ao guarda-redes, rapidamente a chegar à frente com o bocão e o Saka. O estado em grande está pretendo de ultrapassar Tzimic, acho que não há falta do grupo. Saka partiu à frente de Tzimic e depois o Espanhol distribuiu para a direita. Salah teve a oportunidade para sair a Ben White, caso a bola entrou. Tzimic e depois na primeira metade da temporada anterior, nem de perto, as lesões que têm perturbado. Depois Odegaard a lançar o Saka e muito bom. Tem também o Alexander Harden com a frente, joga para a caminhaça, sai cruzamento. Odegaard não chega de cabeça porque aparece o corte. Mas Gabriel vai tentar ultrapassar ali, Gabriel Jesus o adversário e o Henry Anderson tenta de... Martinelli pode vir cruzamento ainda, Martinelli levantou ninguém. Brodsville, mais uma vez o Arsenal a criar perigo, diziam eu. Na área, joga com Luís Dias, tenta ultrapassar Ben White, grande confusão. O Liverpool no redor central, ou com a comparação do Arsenal, se quiserem. E depois jogar... ... em Darwin Núñez, cruzamento e que defesa do Ramsdell, depois do corte, arriscar o autogolo de William Salibana. Só tem Darwin Núñez na área, Dias no cruzamento, o Núñez marcou o Liverpool. Darwin Núñez faz o empate para o Liverpool, entendimento sul-americano com Luís Dias, ex-futebol do Porto. Aí está o faraó a tentar ultrapassar aí, conseguir agora deixar para trás Tommy Asio, mas depois o remate. A grande área, atrás dele corre Salibana, Luís Dias não consegue aguentar a carga muito forte Salibana. E agora olhámos a Lásia, claro, perante Darwin Núñez, mas a sair-se bem, tem esboço de Jurgen Klopp. Klopp mantém a aposta do sul-americano, estão a dar resposta neste jogo. E que resposta? Conseguirem fabricar. Pode fazer o cruzamento? Não. Evita dois adversários, faz o passo, vai ser o golo, saca-marca! É o Arsenal a colocar-se em vantagem, a fechar a primeira parte. Vamos tomar a pazação dos ramos, Vamos tomar pakaça dos ramos, e ajustar mols fresos, e'll dar prex Soarksza nas vai ser llame ó bizlas ou um bain e coles listen in Nayibase do oliga sel-americano de toro. E guard野 восst Pope, O que vocês acham? leite ae e ae ae e la ae da